Uma reunião muito importante e produtiva que foi a reunião com a comissão especial que está encaminhando o projeto de emenda constitucional que estabelece o teto dos gastos, que é o primeiro gesto efetivo, o primeiro movimento efetivo de controle da evolução dos gastos públicos do Brasil nas últimas décadas, um movimento importante, um movimento estrutural e que enfatizamos a todos ser fundamental para que, com a confiança da sociedade brasileira de que as contas públicas estão sob controle, de que o Estado brasileiro, no futuro, será capaz de pagar suas contas, de que é solvente, porque controlamos as despesas públicas num momento crucial, quando a economia está caindo e, portanto, isso é absolutamente necessário, nós vamos voltar a ter condições de voltar o crescimento, de ter a confiança sendo restaurada, de fazer com que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a renda aumentando e a inflação passe a cair. Portanto, é um momento muito importante e foi uma reunião muito produtiva, com muitas observações importantes. Estamos agora numa fase exatamente de aperfeiçoamento do projeto com as comissões técnicas da Câmara e com o relator, o deputado Peronde. Estamos trabalhando juntos e vamos, então, através do relatório do deputado Peronde, nós teremos, então, aí sim o texto base final para que seja submetido à votação. Em resumo, as discussões estão indo muito bem, muito produtivas e estamos muito confiantes de que, de fato, faremos algo que vai alterar o rumo negativo hoje da economia brasileira para crescimento e, portanto, para um futuro melhor para o país. Ministro, o governo está aberto a discutir, por exemplo, com outro índice de reajuste que não seja o IPCA? Qual o que é que você vai discutir? Olha, isso é um assunto que ainda não foi colocado. Em todas as discussões hoje, com os parlamentares membros da comissão, em todas as discussões técnicas, em nenhum momento foi feita nenhum tipo de proposta específica ou nenhuma crítica objetiva ao uso do IPCA. Até agora, pelo menos, o IPCA é um consenso de que é o melhor indicador. Ministro, o senhor falou em aperfeiçoamento da PEC. Quais são os pontos que estão sendo analisados? O que está sendo analisado que pode ser alterado da PEC? Não, nós não temos ainda nenhuma alteração que tenha sido decidida. O que nós estamos é um movimento inicial. Hoje foi a primeira reunião, estamos já tendo as primeiras reuniões com as equipes técnicas e com o deputado Peroni, para começarmos a analisar como que o texto pode ser aperfeiçoado nesse processo. Temos um texto base para discussão e agora sim estamos dentro desse processo de aperfeiçoamento, que é algo que vai demandar várias semanas. Portanto, no momento em que tenhamos algo mais concreto, certamente vamos anunciar. Agora, o importante é que o teto é algo que não está sob questionamento, que é a parcela importante, a parte importante desse processo como um todo. Definir um teto dos gastos públicos. Estamos agora discutindo exatamente detalhes técnicos, etc., de todo o escopo do projeto e, principalmente, de questões relacionadas a como melhor fazer o devido controle e a consistência com o teto da evolução das despesas de educação e saúde. Onde que o projeto pode ser dependido? O que vai levar a proposta orçamentária ao governo só no prazo final, dia 31? Nós estamos analisando agora o orçamento, as decisões finais estão sendo tomadas e depois nós teremos todo um trabalho técnico dos técnicos da fazenda e do planejamento para fazer a formatação final de todo o processo. estaremos submetendo ao Congresso Nacional no dia 31, que é o prazo definido por lei. Já há decisão sobre salário mínimo? Salário mínimo, como é que fica? Não há, no momento, nenhuma definição de salário mínimo, porque o salário mínimo está em vigência o que já foi definido pelo governo anterior no prazo de término dessa vigência e, sim, será reexaminado o assunto. E o que nós estamos discutindo é o seguinte, nós precisamos de fazer uma mudança na evolução das despesas públicas brasileiras por um período suficientemente longo que dê confiança na sociedade de que as despesas públicas serão controladas e de que o país, portanto, pode voltar a crescer, porque os recursos públicos estarão usados com critério e, mais importante ainda, a taxa de juros também não sairá de controle, porque a dívida começou a subir de forma desproporcional e resolve que a dívida vai se estabilizar e que o país, portanto, terá recursos para investir em produção, em infraestrutura, em consumo e etc. É isso, digamos, o que está sendo discutido. Mas é muito importante que nós entendamos todos esse ponto fundamental. É a primeira vez em quase três décadas que se faz uma proposta de alteração profunda da Constituição brasileira para controlarmos e alterarmos a dinâmica de crescimento das despesas públicas. E, exatamente porque é uma alteração constitucional, isso demanda uma negociação legítima, correta com o Congresso Nacional. Estamos agora com as comissões técnicas, com o relator, o deputado Peronde, uma discussão que está sendo extremamente produtiva. E vamos continuar. E amanhã teremos a primeira audiência pública, onde, certamente, será uma oportunidade de expressão de todos aqueles que são favoráveis, a proposta de emenda constitucional, todos aqueles que são contra, todos aqueles que acham que a despesa pública crescendo aí não deveria se preocupar com o futuro e com o financiamento, mas e todos aqueles que estão, sim, preocupados com o futuro, porque o futuro já chegou. O Brasil já está em crise, a economia já está com desemprego elevado e que cresceu muito, que, se não controlarmos, vai continuar a crescer. Portanto, é isso que é o fundamental. Agora, é um processo legítimo, democrático e que esperamos que até o final do ano nós tenhamos esta aprovação já concluída pelo Congresso. Mas, de novo, é uma prerrogativa de votação, de viabilidade de votação no Congresso para que isso seja votado, idealmente, do ponto de vista de expectativa, este ano, mas, se não for possível, por alguma razão, certamente, o ano que vem, o mais cedo possível. É importante mencionar que, no orçamento de 2017, nós já estamos considerando o teto como diretriz para o orçamento, independentemente da PEC. Quer dizer, existe prerrogativa para isso e estamos propondo isto já para o orçamento de 2017. A PEC não prevê crescimento real. A PEC prevê um crescimento apenas equivalente à inflação. E, na medida em que a inflação, com o correr do tempo, ela espera-se convergir para a meta e, portanto, nós teremos um crescimento de acordo com a meta de inflação, que é 4,5%. Vamos supor, o que não é a realidade, que a inflação se estabilizasse acima da meta. Não é o que eu acredito, não é o que os analistas acreditam, não é o que está nas previsões dos economistas. Mas, então, mesmo assim, se ela se estabilizasse num outro patamar, estaria consistente a PEC com esse outro patamar. Portanto, seria sempre um crescimento de acordo com a inflação. O que não é viável, tecnicamente, praticamente, é se fazer com a inflação do próprio ano. Porque como é que vai-se agora, no ano de 2016, nós estamos propondo um orçamento, já temos uma boa estimativa da inflação de 2016. Mas, certamente, existe muita incerteza em relação à inflação de 2017. Então, é praticamente impossível se ter uma previsão mais acurada de qual a inflação de 2017. Portanto, qual seria o crescimento das despesas permitido para o próximo ano, para os anos seguintes. Portanto, a única forma realista é essa, a inflação do ano anterior. Existem discussões, qual é o mês, 12 meses, final do ano, é um pouco antes, mas, a princípio, é o ano anterior, porque é aquilo que é viável de ser feito. Obrigado. É viável manter o ritmo de investimento em saúde e educação com essa proposta, não? Sim, a proposta contempla que os investimentos em educação e saúde sejam mantidos em termos reais, sejam corrigidos ano a ano pela inflação. E que tem uma vantagem, inclusive, porque hoje, vinculado à receita tributária, quando, por exemplo, como é o ano passado, foi o caso, e este ano, quando a economia cai, entra em recessão, a tributação também cai, as receitas líquidas do governo caem. Em consequência, cai o limite mínimo para educação e saúde. E, em momentos que a economia cresce muito, o limite cresce muito e, às vezes, os investimentos ou as despesas são feitas de uma forma que, às vezes, não é a mais eficiente possível, e, de repente, a economia cresce menos ou cai, aí tem problemas graves para educação e saúde, com atrasos, etc. Com isso, nós vamos estabelecer uma consistência. Mantém-se em termos reais com um crescimento igual à inflação. Música 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 Música